faz animação vamo conversar bem vamo conversar bem vamo conversar bem agora vamo lá 3 sucessos vamo lá 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 Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Esta menina falou comigo que ela está louquinha para casar, louquinha para casar. Vem cá, vem cá, vem cá. Se descontrair, deixe seus filhos transportando de alegria. 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 Se descontrair, deixe seu filhos transportando de alegria. Se descontrair, deixe sua filha transportando de alegria. Obrigado.